No ano, hoje e amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Temos um assassino entre nós. Não é só o passado que influencia o futuro. Mas o futuro também influencia o passado. Nosso time de ação é uma nova. Danganha, füe... Danganha, füe... Danganha, füe... Danganha, füe... Se eu vim, eu vim ao começo.